Mec e é pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dokken Battle aqui no canal, hoje vamos fazer o SBR de Kamehameha Vamos usar o novo personagem como Friend Leader, como estão a ver ali E vamos usar esta equipa que sinceramente, pronto, é interessante, porque pensei Olhei para a categoria e digo, ok, o que é que me chama a atenção? E vi que tinha ali o Gojeto e o Vegito e eu digo, ok, vou pôr estes dois juntos, mas depois, junto com o Gohan, digo, bem Caso a gente, por qualquer motivo, conseguirmos sacar alguma coisa dele Vou pôr Super Saiyan Gokus e depois puse o LR ali de suporte do Goku Base, pronto, está mesmo para suporte E digo, pronto, o que é que melhor encaixa nisto que o Unit novo como Friend Leader Já que ele é líder de Super Saiyan e Goku Family 170% e, olhem só, todos os personagens que estão aqui Entram nessa categoria Então, já, usá-lo como Friend Leader para ver a sua performance também Já que eu não o tenho E vamos ver que tal neste SBR de Kamehameha Temos os itens de costume, vamos levar o Ikeros de suporte de memory E pronto, praticamente é isso Como sempre, pessoal, já sabem, deixem o vosso like Inscreve-te aqui no canal para acompanhar-se tudo o que é Dokken Battle E vamos lá começar esta aventura, ok? E claro, digam-me nos comentários que equipa é que vocês usaram Para derrotar este Stage, ok? O que é que vocês usaram para conseguirem Controlar Kamehameha, prontos Ou ganhar, não controlar, mas sim Ou completar, melhor dito, prontos Completar é a melhor palavra mesmo Já foi, boa Muito bom, muito bom Olha lá, é um Cell Junior É um Cell Junior Assim sim, ok Uh, e este Super pode doer? Se doeu? What? Ok Se doeu Vem? Mais um exemplo aqui Para este vídeo O Super Simplesmente No sítio errado Já foste Literal E a equipa Dá para fazer isto Eu vou fazer com esta equipa Mais uma vez Sabes o que mais? Vamos sem suporte memories Não há problema Não há problema Sem suporte memories É assim que vamos Bora lá A gente consegue fazer isto A gente consegue Ok 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 Temos estes gajos assim Ok Está até bom Vamos poder usar Só um Ikeros aqui Gohan Vai no Kid Goku Aqui Espera Amarela Especialmente Não devia ter problema Com isto Já Ok Acho que não há problema Com isso Ok Vocês vão aqui No Fizz Tipo Dá um pouco de pena Estar a dar as sorbes Todos Vou fazer só assim Ok Isso sim Isso já me parece muito bem Ok Top Perfeito Ok Com que a gente não leve Com um super No sítio Mais lixado de todos Devíamos de safar-nos bem Como por exemplo O Master Roger Fazer um super Aqui agora Oh meu Deus Eu espero que isso Não aconteça Ok Não aconteceu Boa 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 Assim Na boa Ok Deu um Dodge Um Dodge Já vimos um Dodge Ok Obviamente que o Dodge Não é a coisa Que vocês querem Contar muito Que aconteça Com este Unit Ok A ver Super Saiyan Goku Aqui Epá Isto não é Isto não é muito bom Sinceramente Não é muito bom Eu vou ter que os deixar assim Só mesmo pela questão também De que O suporte Ali com o STR No fim Não dá E como é óbvio Ao princípio Também não Não dá Eu acho que vou fazer isto mesmo Tentar fazer damage neste Tu tentas eliminar aqui o Grandpa Ok E se por acaso Tu Acabares com o Kid Goku A ver A ver se por acaso Assim Oh meu Deus Epá Fogo Os danos meu Eixa Com caraças O dano Ok É que não temos as rotações ideais Sem as rotações ideais Os danos são estúpidos Fonix A sério É que não matou o Kid Goku Meu É que também É tão estúpido Meu Quando eles Supervivem Quando nada De vida Literalmente Não vês a barra Mas estão vivos É muito estúpido Ok Boa Tancou muito bem Ali Ok O super ataque Para lhe tirar Um de vida Que bom Ah Isto ainda não é O desejado Ainda não é A rotação desejada Nem nada parecido Mas prontos Epá Eu quero confiar Que não é Um super Que vamos aguentar O normal Para não gastar item Ok Porque meu Deus Eu sei que Perdi 90 mil Mas prontos Passamos Para a seguinte fase Ok Se der stun É verdade Esqueci-me desse fator Stun Bora Opá Fogo Não acredito Dodge Ok Ganda sorte Eu podia ter morrido aqui Podia ter morrido É sim O jogo funciona assim Prontos Prontos Ok Ok Seguinte fase Meu Deus Bora lá Agora é que é Agora Sem dúvida nenhuma Vai dois items Sem dúvida nenhuma Vamos usar isto Boost Boost Defesa E vamos usar uma princess Sem problema nenhum Primeiro turno Vamos atancar Tudo Ok Vamos fazer assim Definitivamente É a melhor opção Peraí Quem é que me pode dar mais problemas? Eu acho Já Fazemos assim Porque ele vai receber o ataque Vai fazer a dish Se não Possivelmente arrebenta Que o Cell Jr Ainda ataca o Cell Vocês arrebentam com este Pequeno Fiz E tu vais ao Int Sem dúvida nenhuma Pera Assim ainda mais orvos Já Vamos fazer assim Ok Não devíamos ter problemas este turno Sinceramente Não devíamos ter problemas Vamos a limpar Limpeza Limpeza Destes Cell Jr De uma vez por todas Isto já cansa O gajo vir para aqui Os putos todos a chatear Ok Super ataque Ok Doeu 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 E temos dois items Temos Fonics Dois items Ativados Um caraços Ok Boa Additional É assim mesmo Tudo que é Additional Oh Cell Boa Critical Nada mal Ok Ok Vai Cell Jr Já era Cell Jr Já era Additional Meu Deus Ok Assim sim Podia ser sempre assim Né Assim o jogo Até era fácil Fonics Sobrou Um Cell Jr E é claro Que ele vai atacar Ao princípio É claro Que ele vai atacar Ao princípio Meu Deus Quem é que dá mais links Este tem Cinco links Quatro links Ok Definitivamente Eu vou manter estes dois juntos Assim então E bora lá Recuperar vida Isto é literalmente Para recuperarmos a vida Fazermos isto Não vou usar items Porque Confio Que isto é um normal Aqui Aí está E A ver A ver Com sorte Ok Ok pronto É igual Este acaba com ele BOOM Aí está Muito bom Muito bom Se tanto sobra Mas não faz mal Não faz mal Aquilo fica brutal Como que é o screen Sinceramente Ficou top Última fase Bora lá Agora é que é Family Camama E finalmente Temos as rotações Finalmente Olhem só Agora sim Temos estes dois juntos Porque sinceramente Ok Vamos usar um Isso Como é óbvio Aqui nós precisamos De tipo Todo o tipo Já vamos a fazer isto Vou guardar a princess E a ver se conseguimos Ora bem Vocês vão diretamente No Gohan Arrebentem com o Gohan Vocês Stack É pá Se cair no Gohan Vamos ficar no Gohan Já que também não tenho vantagem de cor Nem com o Goten E caso o Gohan Vai embora É menos um E o additional Pode ir no Goku Mesmo Sem problema E tu vais no Goten Porque tu sim Tens vantagem contra o Goten Apesar de que De orbes Prontos Está assim Meio estranho Mas Vamos fazer assim mesmo Sem problema Bora lá Event super Locked primeira Ok Dois Items Dois Items Bora Pumba Ok Ok Bom Dan Bom Damage Eu acho que o Gohan já era O Gohan neste turno já era Pumba O Gohan já era Definitivamente Ai É pá Sério que o gajo ainda me vai dar um super Ok Na boa Tancamos Isso não fez dano nenhum Estamos bem Disparem Disparem à vontade Peraí Disparem Já Nada Saiam daqui Saiam daqui Um Aí vai Já foi Não Não acredito Eu não acredito Outra vez O 1 de vida Meu E os gajos levam com o additional Um de vida É que não tem sentido Não tem Pronto Aí vai Additional Gohan Boa 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 Isso eu aceito A defesa dele a aumentar também O qual sempre ajuda Ok Agora Aqui Uma muito boa questão Que é tipo Quem é que eu ponho ali A frente Obviamente o Gohan é o que tem mais defesa Eu acho que vou deixar mesmo o Gohan Vou confiar Vou confiar que o Gohan serve para isto E vamos atirar daqui esta verde Vocês Arrebentem com o Gohan se for possível Porque assim já é menos esse também Nós ainda temos os 2 items ativos Por isso Devemos testar bem defensivamente Tu Vais no outro Que tens vantagem de cor Bora lá Temos os 2 items ainda ativos Já Estamos bem Sem problema nenhum 2 items ativos E... Ok Não fez muito dano Mas pronto Pelo menos está a tankar Que é o que importa Vai Gohan já eras Tum Ya Brutal Muito bom Muito bom Muito bom A não ser que tenha sobrevido com 1 de vida Já não digo nada Estes gajos sobreviver sempre com 1 de vida Ok não Foi-se Ai Um super aí Ok Ok na boa No problem No problem Prontos Praticamente Já era Ah não A sério que tu apanhas Porquê que não apanhas a vermelha meu Mas o que é isto Porquê que és assim De estúpido jogo Eu até vou usar isto Só por usar Tipo É que dá igual Mas já Só porque Phonics Quer acabar bem Ok Quer acabar A dar ultras aos dois E tipo A apanhar os orbes Como deve ser Não da maneira que o jogo quer Caraças Prontos Eu continuo a dizer O Dokkan Tem que implementar Uma função De escolher Segunda fila Caso possas fazê-lo Como aconteceu aqui É que é muito Chato Tu seres Obrigado a apanhar orbes Quando tens outra opção Literalmente à frente É que é muito chato Muito muito chato Bora Sei que acontece raramente Mas é pá É um quality of life Sinceramente Não acho que seja uma coisa Que vai fazer o jogo mais fácil Nem nada pelo género Simplesmente que Dá mais variedade Ao gameplay Não é só Carregar na primeira fila E já está Às vezes estares atento E dizer Oh espera Tem outra ruta Por aqui Que podes escolher Era fixe E pronto Está feito Meu Deus Houve uns quantos Queos Eu sei Mas pronto É o típico De aquele super ataque No sitio errado Licha de tudo Mas como vê Dá para fazer Com esta equipa Dá para fazer o evento Perfeitamente E Sem problema nenhum Basta Vocês Prontos Manejarem um pouquinho melhor Possivelmente Havia Algumas das vezes Onde eu podia ter trocado Se calhar um pouco mais A rotação E não ter levado com os supers E coisas assim Ou ter usado outro item Obviamente Há sempre Formas De melhorar O que eu faço Mas Prontos Está gravado Esta foi a experiência Usem como puderem Cada um de vocês Que precise E boa sorte Com o nível de Kamehameha No Super Battle Royale E pronto pessoal É isso Muito obrigado a todos Por virem o vídeo Espero que tenham gostado Espero que tenha sido Entretido Pelo menos Ok Deixem o vosso like Inscreve-te no canal E vejo-vos a todos No próximo vídeo Ou na próxima live Pessoal Até lá Fiquem todos bem Tchau 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 Tchau